Você vai acompanhar a partir de agora no Nazaré Notícias. Crescimento desordenado das cidades gera aumento de violência e problemas na área da saúde. Método Canguru incentiva a aproximação entre a mãe e bebê. Mais de 5 mil empresas estão inativas no Pará. Entenda as relações entre a internet e a linguagem. Centenas de animais vivem no Bosque Rodrigues Alves, em Belém. E uma entrevista sobre edital que vai incentivar projetos empresariais inovadores. Hoje é quinta-feira, 20 de fevereiro, e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de sustentabilidade, Com a implantação de grandes projetos, há um crescimento desordenado nos centros urbanos. Comunidades locais passam a sofrer restrições e problemas relacionados à saúde e segurança. Aumentam. O processo de modernização pelo qual passa a Amazônia traz grandes consequências. Um lugar repleto de riquezas, cheio de especificidades e características peculiares. Nos anos de 1970, a Amazônia foi vendida para o mundo como uma região rica em recursos naturais e com grande potencial para exploração. O discurso dos governos militares para a ocupação da Amazônia era de uma terra sem homens para homens sem terra. Começou naquele momento uma ocupação desordenada da região e a implantação de grandes projetos com o discurso do desenvolvimento. O mesmo vivenciado hoje que traz diversas consequências para a região. O processo do chamado desenvolvimento em geral traz consigo uma exploração intensiva de recursos, agravando impactos ambientais e sobrecarregando os espaços. Estes efeitos ambientais das práticas econômicas, ditas de desenvolvimento, em nome de produção de bem-estar ou de criação de emprego, renda e receita pública, têm distribuído de forma desigual os benefícios e os danos. E os danos ambientais, via de regra, são concentrados sobre as populações mais dispossuídas, os grupos sociais de menor renda, posto que são eles que se fazem menos ouvir nas esferas decisórias, sobre que tipo de desenvolvimento, que tipo de projeto, que estratégia de localização dos empreendimentos. O que se percebe é uma distribuição desigual de benefícios e problemas. Populações locais passam a sofrer diante de um intenso processo de esmagamento causado pelo modelo desenvolvimentista que enxerga o ambiente físico-material como algo a ser explorado. Quando elas são comunidades que estão localizadas muito próximas aos projetos de desenvolvimento, é que elas vão sofrer pela sobrecarga de populações que são atraídas para esses trabalhos e uma atração que é súbita, volumosa, numa condição em geral de infraestrutura muito pouco adequada para receber esse volume de novos migrantes. E uma população que fica aí durante o período das obras e vai também rapidamente. Com o crescimento acelerado das cidades aumentam a violência urbana, a prostituição e as doenças. Elas vão ser ameaçadas por uma instabilidade demográfica, de acesso a serviços, de uma taxa de contato com uma população que vem de fora, que se acelera em condições de baixa renda. Quer dizer, existe um padrão de doença próprio à aceleração de taxa de contato entre populações de baixa renda. E o sistema de saúde tem que estar preparado para essa epidemiologia específica, e nem sempre é o caso. Ainda hoje, os grandes projetos da década de 1980 para exploração de minérios são modelos para projetos atuais, o que geram grandes prejuízos principalmente às comunidades locais. O que resta a essas comunidades fazer primeiro é disputar o acesso à informação. É muito frequente o fato dessas populações não serem devidamente informadas da natureza do processo que vai ser desencadeado, dos impactos possíveis, e muito menos instrumentadas para se enfrentar a eles e se proteger deles. Então, a informação é decisiva. O segundo passo é que elas consigam disputar espaço decisório, que elas possam participar de uma discussão séria sobre o que está sendo previsto e de que maneira elas possam mudar o projeto de maneira que os impactos sejam menores. Ao se falar em projetos de desenvolvimento, o processo de democratização ainda é escasso. Normalmente, fala-se que no período de democratização foram criadas instituições participativas, audiência pública, projetos compensatórios. É verdade. Eu, por exemplo, estudei em particular o caso de Tucuruí. De Tucuruí, durante a ditadura, hoje você não pode nem dizer com certeza quantos milhares de famílias foram deslocadas compulsoriamente. Você não tem acesso a essa informação. Reconstruir essa memória é um processo longo e sempre incerto, porque você estava num regime onde a informação não circulava, a liberdade de opinião e de crítica do projeto era inaceitável, e ele foi feito com todos os males do autoritarismo, seja de atropelar as populações, atropelar os direitos, como inclusive de adotar as decisões as mais ineficientes, como inundar a floresta sem derrubada, com implicações sanitárias, de praga de mosquitos, etc. Qualidade da água, enfim. Mas é óbvio que no processo de democratização nós estivemos envolvidos na construção de instituições que favoreçam essa possibilidade de fala dos atingidos. Há uma preocupação em agregar à fala de desenvolvimento o termo sustentabilidade, que de forma ampla abrange diminuição da violência, cidades com saneamento básico, tudo o que for bom a todos e que possa se reproduzir no tempo. Se elas são duráveis no tempo, se essas formas de uso do território e seus recursos, se elas podem continuar sendo feitas ao longo prazo. Seria a sua reprodutibilidade no tempo. O Inmetro Pará fiscaliza vans, micro-ondibus e caminhões que circulam pelos bairros do Tapanã e Cordeiro de Farias, aqui em Belém. A operação de trânsito de fiscalização integrada ocorre em parceria com o DETRAN e a Polícia Militar. Ontem, equipes do Instituto verificaram a presença do cronotacógrafo nos equipamentos de veículos. E este equipamento é obrigatório e monitora a velocidade. A condição dos equipamentos também foi inspecionada. E, de acordo com o Inmetro Pará, 20% dos veículos verificados pelos técnicos do órgão foram autuados. E vamos falar agora de saúde. O contato entre a mãe e o bebê prematuro alivia as sensações de dor no recém-nascido. Por isso, o método Canguru, que incentiva a aproximação da mãe com o bebê, é incentivado em todo o mundo. Na Santa Casa do Pará, profissionais de saúde participam de uma capacitação sobre este método. A terapeuta em cima, como colocar o bebê na incubadora, detalha maneiras de como trocar a fralda, pesar e dar banho no recém-nascido. Principalmente aqueles que correm risco porque nasceram prematuros, como é o caso da maioria dos atendidos na neonatologia da Santa Casa do Pará. E esse cuidado adequado vai fazer a diferença porque vai minimizar os danos de uma situação específica que esse bebê já tem. Como, por exemplo, melhorar a qualidade de vida, diminuir o tempo de internação, fazer com que eles tenham uma recuperação maior, que eles ficam menos tempo internados. Que tem essa questão do contato, que dentro do método, além do cuidado integrado da equipe de saúde, tem também a questão do contato pele a pele, que é a chamada posição Canguru. Que o método é muito mais do que isso, envolve o cuidado e também esse procedimento do contato pele a pele, que a mãe é ensinada quando esse bebê já está equilibrado, já não está dependendo de aparelho para respirar, ele vai ficar em contato pele a pele com essa mãe. Acadêmicas, fisioterapeutas, fono e psicólogas participam do treinamento. Os profissionais participam do método durante uma semana. É quando eles vão aprender a lidar com esses bebês que estão na rotina deles. A Gabriela Farias está aqui comigo. Ela é terapeuta ocupacional e coordena o método Canguru aqui na Santa Casa. Gabriela, é importante a gente entender, principalmente, o que esses profissionais aprendem durante essa formação. Eles aprendem como realiza o cuidado humanizado. O bebê de baixo peso, ele é um bebê que precisa de um cuidado diferenciado para que a gente garanta que eles possam ganhar peso e possam se recuperar de forma efetiva, superar essa dificuldade que eles estão passando na situação da internação. Só que para que isso aconteça, a gente precisa olhar para esse bebê dentro das capacidades e as limitações que ele tem, respeitando essas capacidades e essas limitações. Então, o que eles estão aprendendo é exatamente isso. É o cuidado humanizado no respeito à integralidade desse bebê. O método Canguru é recomendado pelo Ministério da Saúde. Deve ser implementado desde o pré-natal de alto risco até o nascimento e a internação do bebê. Para a Ingrid, é importante aprender as técnicas. Ela está apenas três meses na Santa Casa. O curso está possibilitando, está ampliando o meu conhecimento, que é um conhecimento fundamental para a minha prática diária na neonatal, na neonatologia. Então, ele está acrescentando bastante, porque tudo que eu estou aprendendo aqui, eu vou usar diariamente no cuidado com esse bebê que a gente assiste. O índice da receita nominal dos serviços oferecidos às famílias paraenses subiu 8,4% no ano passado, de acordo com a pesquisa mensal de serviços divulgada pelo IBGE. Em dezembro, a receita nominal dos serviços prestados aqui no Pará avançou 9,3% na comparação com o mesmo período de 2012. A pesquisa mensal é o primeiro indicador do IBGE e produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento do setor de serviços no país. Em 2013, o segmento transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio acumularam o maior crescimento. Inovação e competitividade. A FAPESPA lançou um edital para incentivar projetos empresariais inovadores. A iniciativa faz parte do programa de incentivo à inovação em microempresas e empresas de pequeno porte. E este é o tema da nossa entrevista de hoje. Patrícia Nascimento está com o presidente da Fundação Amazônia Paraense para saber mais detalhes. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. Mas antes da gente começar, a gente lembra quem está em casa que você pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Você fala com o pessoal da nossa central de atendimento e diz a sua pergunta. Nós vamos conversar com o presidente da FAPESPA, que está aqui ao meu lado, Mário Ramos Ribeiro. E a FAPESPA é uma instituição de incentivo, de amparo à pesquisa, a pesquisa acadêmica. Normalmente a gente vê a instituição dessa forma. Mas agora também auxilia e incentiva projetos empresariais. A FAPESPA é uma fundação de amparo à pesquisa. No caso do Pará, ela é nova. Ela faz parte de um sistema nacional de apoio à ciência e tecnologia. Os países da América Latina, que depois conseguiram controlar a inflação, depois do plano real, mas no caso do Brasil, eles começaram... O México criou o seu sistema nacional de ciência e tecnologia. O Chile criou o seu sistema nacional. A Argentina... E ficou voltando o Brasil criar. Então, a partir de 2004, com a lei de inovação, começou a ter um incentivo muito grande para que cada estado tivesse a sua fundação de amparo à pesquisa. Então, no caso do Pará, é a fundação amazônia-paraense. Por exemplo, em São Paulo é a FAPESP, no Rio é a FAPERGES, em Minas é a FAPEMIG, FAPIAN, em Manaus, em Amazonas. Então, nós fazemos parte de um sistema, que é o chamado Sistema das FAPES, que é o Sistema Nacional de Planejamento. A nossa missão é, aqui no caso da Amazônia-paraense, do Pará, é você fazer amparo à pesquisa. Tanto as acadêmicas, mestrado, doutorado, como também a inovação na área das pequenas empresas, das microempresas. Como também apoio a estudos de pesquisa, por exemplo, o PCT Guamá, que é uma infraestrutura, é um projeto de infraestrutura, é o chamado Sistema Paraense de Inovação. Ele tem uma parte de pesquisa e uma parte de obras, as obras que estão sendo feitas no PCT Guamá. Isso, o conveniente com o governo federal é a FAPESP. Então, ali também você tem empresas que vão estar presentes no PCT Guamá, tem o PCT, o Parque de Ciência e Tecnologia, que se chama PCT. Também do Tocantins, também do Marabá, que também deve-se iniciar, acho que, nos próximos governos. E, no caso aqui, esse edital, ele vem, digamos, ao encontro de uma aspiração, não só dos micro e pequenos empresários, mas também de uma própria preocupação do governo do Estado. Porque vocês fizeram uma matéria muito interessante aqui sobre sustentabilidade, ainda há pouco. Nós somos um Estado de muitas contradições. ao mesmo tempo que nós temos uma presença de mineradoras muito forte e crescente de mineradoras, certo? Precisa fazer alguma coisa, porque, senão, você vai ser apenas, digamos assim, enclaves aqui. Então, como é que você pode fazer alguma coisa? Você tem que fazer alguma coisa apoiando a que as outras empresas se viabilizem. Pequenas empresas hoje podem ser grandes empresas amanhã. Então, precisa começar hoje esse tipo de pensamento, de programação. Então, projetos como esse, o Tecnova, é um projeto de tecnologia de inovação que apoia as micro e pequenas empresas de duas formas. A forma tradicional, que é a forma de subvenção. Você dá um recurso, você dá, literalmente, o recurso, mas você dá de forma condicional. Ele submete um projeto através de um edital e existem os critérios de eleição, de elegibilidade dos projetos, que está no nosso portal, da Fundação da FAPESPA. E, uma vez, feita, separado, possivelmente, em torno de 30 empresas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, devem passar nesse edital, a segunda etapa é a que a gente chama de ação transversal. Aí nós vamos, quer dizer, na primeira etapa você dá o peixe, na segunda etapa você ensina a pescar, certo? Aí você dá a pescar, ou seja, nós vamos acompanhar essas empresas ao longo do seu projeto, na forma de consultoria, basicamente, em cinco ramos. A advocacia, a parte econômica, a parte contábil, a parte da administração e a parte da engenharia da produção. Por que, você vai perguntar? Porque o que se verifica é que muitas pequenas empresas, às vezes, elas iniciam, mas a pessoa depois desiste. É tanta barreira, é tanta dificuldade. Muitas vezes criada por problemas como esse de sustentabilidade, ou de concentração de riqueza em grupos mais fortes, que ela acaba desistindo. Então, uma das funções básicas do Estado é tentar viabilizar isso, apoiando. E apoiar dessa vez, dessa vez, isso é a grande novidade no Brasil, nesse projeto, é você apoiar, utilizando a subvenção, e também a parte de apoio técnico, a parte de consultoria, para que ela possa crescer, se manter, permanecer, se expandir. Essa que é a nossa intenção. Ok. A gente vai continuar falando no próximo bloco, não é, Marcos? Sobre como participar do concurso, através do edital. Você que quiser participar aí em casa, pode ligar para o 4006-9211. Marcos. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Pará promovem amanhã uma audiência pública para discutir o aumento expressivo no número de homicídios dolosos no Estado nos últimos anos. A audiência é aberta a toda a sociedade e começa a partir das 8h30 da manhã no auditório do Ministério Público do Pará. E, de acordo com as estatísticas, a taxa anual de homicídios no Pará é de 39 casos a cada 100 mil pessoas. No Brasil, esta taxa é de 24,3 casos a cada 100 mil. Em 2012, o Pará foi o terceiro Estado no país com a maior taxa de homicídios para 100 mil pessoas. Quem precisa mudar ou retificar o nome de batismo ou registro civil pode procurar a Defensoria Pública do Pará que disponibiliza o serviço. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, para o processo de mudança, a pessoa precisa primeiramente ligar para a Defensoria através do número 129. Nesta ligação, receberá todas as instruções sobre os procedimentos e também os documentos necessários. Os documentos devem ser todos originais. A partir daí, a Defensoria faz então a instrução do pedido e encaminha à Justiça, que analisará o pedido e então decidirá ou não pela mudança. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E quem tiver interessado em trocar o nome de registro civil, o diz que Defensoria é um dos nove e atende a população de segunda a sexta-feira, de oito às duas horas da tarde. Trabalhadores do Movimento Sem Terra Urbano desocuparam ontem a sede do Instituto de Terras do Pará após participarem de reunião com a diretoria. Esta reunião durou cerca de duas horas e teve a participação das comissões, aliás, da Comissão dos Trabalhadores do Pará, do presidente do Interpa e dos Direitos Técnico, Financeiro e Jurídico. As principais reivindicações estão em terras dos municípios de Santo Isabel, Benevides e Santo Antônio do Tauá, todos na região nordeste do estado. E você vai acompanhar ainda nesta edição, mais de 5 mil empresas estão inativas no Pará. Entenda as relações entre a internet e a linguagem. Centenas de animais vivem no Bosque Rodrigues Alves, em Belém. E voltaremos a falar sobre edital de incentivo a projetos empresariais. Nazaré Notícias volta já. E voltamos com Nazaré Notícias, falando que a partir de hoje, liquidificadores, secadores de cabelo e aspiradores de pó deverão ser fabricados e importados com o novo selo Ruído do Inmetro. O objetivo é diminuir o excesso de ruído emitido pelos eletrodomésticos e estimular a indústria a fabricar aparelhos mais silenciosos. O novo selo colorido terá a marca do Inmetro e do Ibama e vai classificar os decibés de 1 a 5. O selo deverá estar colocado na nova embalagem e informado ao consumidor a potência sonora do produto. E vamos retornar com Patrícia Nascimento, que está com o presidente da FAPESPA, falando sobre o programa de incentivo à inovação de microempresas. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. A gente vai falar agora aqui com o Mário sobre o edital que dá esse incentivo às empresas. Quem pode participar? Quais são as áreas em que as empresas devem se enquadrar para participar? Onde as empresas podem encontrar a informação? Certo. Bom, o edital está no site da Fundação da FAPESPA, www.fapespa.pa.gov.br. O site que aparece aí no seu vídeo. Você procura, exatamente, editais abertos e lá você encontra o edital. Lá, também, no site, se você tiver alguma dúvida, procura o Fale Conosco. E, com isso, você pode procurar falar também com a DICET, que é a Diretoria de Ciência e Tecnologia, que é responsável pelo edital. O edital, ele foi feito em conjunto com a FINEP, que é a empresa nacional para a área de inovação, de fomento e inovação, e o Ministério de Ciência e Tecnologia. E eles são elegíveis, em primeiro lugar, empresas com faturamento menor ou igual a 3 milhões e 600 mil por ano. São também elegíveis empresas que os projetos que podem pedir entre 180 mil a 600 mil. A expectativa é de que você tenha mais ou menos uma média de 360 mil por projeto. Então, na média, dá em torno de 30 mil. Mas isso não é exatamente seguro, porque vai depender, claro, da qualidade dos projetos. Então, os projetos têm que, é importante que tenha uma expressão logo no início do edital, que pode gerar dúvida, que a gente chama de risco tecnológico. Isso significa o quê? É o risco tecnológico na atividade de inovação no mercado, de viabilização no mercado. Quando você trabalha com inovação, você trabalha sempre com risco. Por exemplo, no setor, comentava com você, Patrícia, no setor da área de fármacos, por exemplo, você tem mais ou menos, para cada 100 moléculas que você descobre, duas têm capacidade de mercado, são blockbusters. Uma dessas duas é que vira uma patente. Então, o resto é custo, é perdido. Então, a patente tem que cobrir isso aí. Então, é uma atividade de risco. Então, o que ele tem que mostrar no projeto? Que essa inovação, seja de produto, seja de serviço, seja de um processo, por exemplo, uma planta caseira que você fachar, e você, de repente, descobre um processo, uma maneira de extrair o extrato seco dela, digamos assim. Então, imagina, você vai ter o extrato seco, você pode até fazer uma cápsula. Pode viabilizar, em vez de pegar a planta e colocar a planta no chá, a folha da planta, que você vai ter não só a substância que lhe dá, digamos, aquele efeito relaxante, como a camomila, sei lá o quê, ou a canela, mas também tem outras substâncias que estão sendo dissolvidas ali, e nem sempre são todas boas para o organismo humano. Mas, às vezes, qual é o produto? Ah, o produto, o princípio ativo da canela que faz isso é esse. Você vai encontrar no extrato seco. Então, se ele tem essa maneira de fazer, ele vai dizer o seguinte, o risco disso aqui, em relação ao mercado, é baixo, porque, apesar de ter risco, a inovação supera e eu me viabilizo. Então, essa é uma preocupação, digamos assim, que tem que ter cuidado de colocar. Aquele risco tecnológico, ah, mas só empresa de tecnologia, não. Isso é uma expressão técnica, digamos assim, na área de inovação. Chama-se risco tecnológico, é quem trabalha com inovação, porque tem uma técnica ou um produto ou um serviço que precisa se viabilizar no mercado. E eu estou dizendo, olha, embora exista esse risco, ele se viabiliza. Agora, as empresas precisam estar enquadradas em alguns setores, né? Sim, eu não sei de cabeça a todos, eu trouxe uma cola aqui, certo? Mineração, as áreas colocadas foram discutidas com a FINEP, em parceria. Tem quatro da FINEP, quatro que nós colocamos. São mineração, energias alternativas, tecnologia da informação, sustentabilidade, que vocês colocaram ali, é uma coisa importantíssima. Ou seja, o problema de saneamento que você viu ali, às vezes uma coisa simples, por exemplo. Alguém descobriu um dia que o hipoclorito, se você botar na água, você pode prevenir uma quantidade enorme de doença. Agora, pergunta, é só hipoclorito? Nessa Amazônia, que outras coisas você não pode descobrir, certo? Ou você não descobre que tem um efeito, ajuda no saneamento? Só a difusão do hipoclorito, isso já faria uma coisa muito grande. Mas para nós é o seguinte, além do hipoclorito, que outras coisas tem essa propriedade? Só para dar um exemplo assim, né? Agricultura e pecuária. Agricultura tem um problema com a questão ambiental. Se você é um pequeno agricultor, ele cresce desmatando, porque ele não tem inovação, não tem tecnologia. A inovação é o seguinte, quer dizer, ele não tem como expandir a área. Vamos dar um exemplo assim. Vamos supor que em 100 hectares ele produza 100 quilos de feijão. Só para um exemplo hipotético. Se ele não pode expandir, mas a população cresce, cresce o pedido por feijão, ele tem que fazer com que em 100 hectares, não mais só 100 toneladas, 100 quilos de feijão, mas 150. Melhor ele fazer isso se ele não pode crescer. Então, é o desafio da sustentabilidade. Quer dizer, que você cresce. Olha, eu vou descobrir que além do calcário, sei lá, tem uma outra coisa que é bom que eu posso utilizar. Agora, doutor Mário, quais são os recursos destinados para esse edital, o montante? Ah, sim. E onde existe, onde as pessoas podem, aqui nas cidades da Amazônia ou nas cidades de Paranhas, podem participar? Não, em qualquer lugar do Estado pode participar. São 10 milhões e 800 mil para essa fase, que é a fase de seleção dos projetos que mostram, olha, eu tenho uma inovação, essa inovação se viabiliza. Que é isso que diz logo no início do edital. Eu dei aqui alguns exemplos rapidinho pelo nosso tempo. Agora, em qualquer cidade. Algumas cidades são prioritárias, porque nós estamos com parceria com o SEBRAE e a gente está utilizando as unidades de inovação do SEBRAE, por uma gentileza do presidente Schuber. Então, vai uma equipe da FAPESPA, junto com a pessoa da área da Secretaria de Ciência e Tecnologia, vão estar presentes lá para explicar o edital. Então, Santarém, Altamira, Marabá, Bragança, certo? Já houve uma aqui em Belém no lançamento lá no SEBRAE. Então, é para explicar, tirar dúvidas. Além disso, não deixar de usar o FAPESPA conosco. E a informação que eu tenho é que o próprio SEBRAE já está também disponibilizando um apoio para as microempresas, para que elas possam fazer o projeto. A ideia é fazer, quanto mais se divulgar isso, vai ter uma equipe nossa, que vai estar viajando esses municípios para fazer a divulgação, de modo que até no final de março, a gente possa ter o maior número de empresas interessadas. Está certo. Muito obrigada, Santarém, pela sua participação aqui. Muito obrigada a TV Nazaré, a você, Patrícia, o Marco Valério. Está certo. A você que está em casa, os empresários do Pará, então fica a dica da participação no edital. Tem um site aí no seu vídeo para participar. Você que também quer sugerir temas para as nossas entrevistas, pode ligar para o 4006-9211. Marcos, agora é com você. Obrigado, Patrícia. Obrigado, doutor Mara. Obrigado. No estado do Pará estão registradas 270.426 empresas ativas. Só em Belém são 74.700 empreendimentos com registros ativos na Junta Comercial do Pará. Até o início deste mês, mais de 5 mil empresas precisavam atualizar o cadastro e apenas 1% atualizou os dados. As que ainda não regularizaram sua situação entram na lista de empresas inativas. A cada 10 anos, a empresa precisa informar a Junta Comercial do Pará sobre o seu funcionamento. No total, 5.340 empresas estão inativas no estado. Acontece quando as empresas que, ao longo de 10 anos, não arquivaram nenhum ato na Jussepa, elas perdem a proteção ao nome empresarial. Ou seja, há uma necessidade do Ministério que se faça uma depuração do cadastro. Então, empresas que, nesse período, não comunicaram, não oficializaram nenhum ato na Junta Comercial, elas são notificadas para que venham a Jussepa e emitam um comunicado de funcionamento sob pena de passar do registro ativo para o registro inativo. Quando se torna inativa, a empresa perde a proteção do nome utilizado. Na grande realidade, há um equívoco na interpretação disso, porque algumas pessoas podem pensar que a Junta Comercial cancela o registro ou extingue aquela empresa. Na verdade, isso não ocorre. A Jussepa só pode extinguir uma empresa por vontade dos sócios ou por uma determinação judicial. Apenas é a questão, como falei anteriormente, a necessidade de uma depuração do cadastro, onde ele sai do cadastro de registro ativo para o inativo. Tendo como consequência única, nesse momento, a perda ao nome empresarial, que é uma das conquistas que os empresários têm, que é a exclusividade do uso daquele nome. As empresas inativas ainda podem recuperar o estado de atividade. Ele deve verificar se a empresa dele consta no hall de empresas inativas. Se assim estiver, ele vem até a Jussepa com uma alteração contratual. Esta alteração contratual, se ele não tiver nenhuma cláusula a colocar a mais, basta que ele diga que está reativando a empresa. E pronto, assim ele retorna ao status quo. Não há problema nenhum, o procedimento é extremamente simples. Inclusive, a Junta Comercial vem já há três anos, concedendo um desconto de 90% nos seus preços públicos para esse tipo de reativação. E agora você vai acompanhar a previsão do tempo para as cidades da Amazônia. Em Redenção, no sudeste do Pará, o tempo ficará nublado e com pancadas de chuva e trovoadas à noite. A temperatura mínima é de 23 e a máxima é de 26 graus. Em Juína, no estado do Mato Grosso, o tempo também será nublado à tarde e à noite. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 26 graus. E em Rio Branco, no Acre, o céu permanece nublado e encoberto com pancadas de chuvas e trovoadas à tarde e à noite. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 28 graus. E agora nós vamos falar sobre educação. A Secretaria de Educação do Pará oferta mais de 7 mil vagas em diversas escolas tecnológicas, em Belém e no interior do estado. A pré-matrícula começou hoje e vai até o dia 28 de fevereiro. As vagas são para o Ensino Médio Integrado, Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, o PROEJA, e subsequentes. Para o Ensino Médio Integrado serão ofertadas 3.320 que serão disponibilizadas para jovens até 17 anos e 11 meses e que tenham completado o Ensino Fundamental. No final do curso, o aluno receberá o diploma de Técnico de Nível Médio Integrado. No PROEJA serão ofertadas 1.960 vagas para jovens com mais de 18 anos e os alunos graduados com o diploma de Técnico de Nível Médio. Na categoria subsequente, as 1.840 vagas são para alunos que já concluíram o Ensino Médio. Lembrando que as inscrições devem ser feitas pelo site da SEDUC, seduc.pa.gov.br. O resultado da primeira convocação deve sair no dia 17 de março no site da Secretaria. E ainda falando sobre educação, foi lançado o programa Escola do Amanhã que vai conceder 10 mil bolsas de estudos a jovens de escolas públicas. As escolas cadastradas no programa concorrem a um laboratório de informática. Para participar do programa, os alunos devem ser indicados por suas escolas. As 10 mil bolsas ofertadas são para 70 opções de cursos nas áreas de informática, indústria, energia e administração e negócios. Professores também podem ser beneficiados com o curso Professor Conectado que está disponível no site do programa www.escoladoamanhã.com.br. Continuam abertas as inscrições para os cursos profissionalizantes gratuitos no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, em Belém, no Pará. As inscrições nas escolas de teatro e dança da Universidade Federal do Pará e de música da Universidade Federal. Marcos, as turmas ainda têm vagas disponíveis para a contrarregra, regente de banda e aderecista. Para quem quiser concorrer às vagas de contrarregra, o pré-requisito é ter o ensino médio completo. Para a regente de banda, precisa ter o ensino médio completo e também ter conhecimento em música. E para os aderecistas, o pré-requisito é ter o ensino fundamental completo. As inscrições podem ser feitas até o mês de junho. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. O Tribunal de Justiça do Pará conta agora com a nova desembargadora. A juíza Odete da Silva Carvalho foi eleita ontem pelo critério de merecimento. Ela é titular da segunda vara da infância e juventude e também responde pela primeira vara da infância e juventude. A juíza é natural de Abaitetuba e se formou em direito em 1976. Ela também exerceu o cargo de delegada de polícia e de promotora de justiça. Mais de 500 animais vivem no Bosque Rodrigues Alves, em Belém. E algumas espécies andam livres pelo parque. Muitos visitantes adoram alimentar esses animais, mas não é a atitude mais correta porque eles já recebem uma alimentação balanceada, de acordo com a necessidade de cada espécie. Confira na reportagem de Larissa Cristina e Alexandre Lobato. 46 espécies vivem no Bosque Rodrigues Alves, 29 em cativeiro, 17 em vida livre. Para alimentar essa turma são toneladas de ração, frutas e sementes. Um trabalho feito diariamente por este tratador e pela veterinária do Bosque. Eles separam cada comedouro para colocar a porção adequada. No caso do tucano, ele come, por exemplo, a comida, a banana, só a polpa, mamão, só a polpa, melão, sem a polpa. Aí no caso aqui do macaco prego, ele come ração, banana com casca milho, milho verde com casca, e mamão também e ovos cozidos. E no caso aqui do dararazú, dararazú é coco, coco castanha, banana e ração também, que é a alimentação deles, que é todo dia a dia. A dieta é balanceada de acordo com a espécie. Os animais em cativeiro tendem a obesidade, por isso a veterinária toma cuidado. A gente leva em consideração principalmente as exigências nutricionais de cada indivíduo, de cada espécie. E aí a gente se preocupa com a diversidade também, que isso é importante. Porque independente de alimentos que são específicos, que são direcionados a algum tipo de espécie, mas cada indivíduo tem uma particularidade. Então a gente procura atentar para essa questão também, a necessidade. Então nós fazemos geralmente testes antes do fornecimento alimentar, e aí de acordo com a preferência alimentar de cada um, como sempre procurando a diversidade, a gente começa a montar os cardápios diários. Algumas espécies comem carne vermelha, mariscos e frango. A alimentação deles é separada. Os pratos são preparados dentro do setor de nutrição. Ao ficarem prontos, a veterinária ainda dá um toque final com mel e aveia, uma fonte de energia. As aves em cativeiro recebem alimentação duas vezes ao dia, junto com os coatis, os macacos e o peixe-boi. Já os répteis são alimentados apenas uma vez ao dia, junto com as corujas. E o jacaré, que é um animal de maior porte e carnívoro, recebe alimentação apenas uma vez na semana. As aves fazem barulho quando percebem que a comida está chegando. A arara azul recebe um prato diferenciado. É um animal que é ameaçado de extinção, que era mantido em ambiente domiciliar e que foi doado há mais ou menos dois anos para o bosque. Então, a gente não tem conhecimento da dieta que esse animal recebia anteriormente. E ele hoje, por exemplo, que é um macho, não aceita ração. A gente tem dificuldade de introduzir esse tipo de alimento. Então, para ele, vão frutas, sementes diversificadas. E aí ele tem a possibilidade de escolher, verificar o que ele gosta mais. Ele ainda está em testes também com a gente, está introduzindo novos alimentos. E as necessidades, eles passam por exames periódicos. A gente verifica quais são as necessidades de vitaminas, minerais. E a gente vai, se necessário, suplementando. O peixe-boi também tem suas regalias. O peixe-boi é o nosso xodó. Ele é o animal mais idoso do parque. Aproximadamente tem 70 anos de idade. A média de vida em cativeiro é 50 anos. Então, pelas nossas pesquisas, nós acreditamos que ele seja o peixe-boi mais idoso em cativeiro do Brasil. Com a evolução da medicina veterinária, com a evolução dos estudos, nós também estamos prolongando a vida desses animais. Está aumentando a expectativa de vida, como é o caso do nosso peixe-boi. Então, todas as preocupações em relação a uma alimentação adequada, para manter a qualidade de vida, suplementação vitamínica, nós estamos procurando fazer com ele. Já os macacos fazem questão de bagunçar. Viram toda a comida para lamber o mel no fundo da bandeja. O Bosque Rodrigues Alves possui um total de 524 animais. Todos recebem alimentação, mesmo aqueles em fauna livre. Então, a gente sempre alerta a população, informa a população, no sentido de que não alimentar os animais. Eles já recebem alimentação. Eles são curiosos. Claro que se você leva uma alimentação diferente, mesmo que seja uma coisa que pode até fazer mal para ele, ele vai ser atraído pela curiosidade. O ideal é que faça aquela visita contemplativa, observe os animais, conversem, valorizem, achem graça, tudo de bom. Mas evitando alimentar. Tanto quem está dentro do bosque, como aqueles fora também. Tem as pessoas que caminham no entorno, principalmente na área da 25 de setembro, tem a academia ao ar livre. E, às vezes, atraindo os animais, principalmente os macacos, para a área do muro, da cerca, isso pode causar problema, tanto pelo fato de ser uma alimentação inadequada, quanto pelo fato do próprio risco de que eles saiam da área do bosque e possam ter alguma espécie de acidente. Foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintal . Legenda por Sônia Ruberti